Ele era só um menino Na frente daquele gigante Do ponto de vista humano Davi morreria ao primeiro instante Porque na lógica do homem O maior vence o menor E o mais fraco sempre acaba lá no pó Quem olhava pra aquele cenário Dizia está tudo perdido O menino jamais terá chance Contra este gigante Tão forte e temido Davi desceu aquele vale Foi muito desacreditado Mas quando venceu Foi aplaudido e elogiado Essa história se parece com a sua Quantas vezes alguém fala por aí Que o gigante em sua vida é tão grande E o melhor que você faz é desistir Mas não desista porque Deus está bradando E vai soprar seu nome em todo o universo Muita gente vai ficar surpreendido E quando vê na sua vida Deus vai ver sucesso Quem não acredita que você consegue Vai sentir o vosso amado da decepção Vai te ver brilhando na unção de Deus Aplaudido pelo rei e pela multidão Quem te viu chorando vai te ver sorrindo Quem te viu gemendo vai te ver cantar Quem te viu na prova vai te ver na bênção Quem te viu na dor e mato vai te ver brilhar Quem te ver brilhar Quem te ver brilhar Deus mudará sua história Quem te ver brilhar Quem te ver brilhar Deus entregará a vitória Quem te ver brilhar Essa história se parece com a tua Quantas vezes alguém fala por aí Que o gigante em sua vida é tão grande Que o melhor que você faz é desistir Mas não desista porque Deus está bradando E vai soprar seu nome em todo o universo Muita gente vai ficar surpreendido Quando vê na sua vida Deus fazer sucesso Quem não acredita que você consegue E vai sentir o gosto amargo da decepção Vai te ver brilhando no som de Deus Aplaudido pelo rei e pela multidão Quem te viu chorando vai te ver sorrindo Quem te viu gemendo vai te ver cantar Quem te viu na prova vai te ver Quem te viu na prova vai te ver brilhar Quem te ver brilhar Quem te ver brilhar Deus mudará sua história Quem te ver brilhar Quem te ver brilhar Quem te ver brilhar Deus te entregará a vitória Quem te ver brilhar Quem te ver brilhar Quem te ver brilhar Deus mudará sua história Quem te ver brilhar Quem te ver brilhar Quem te ver brilhar Deus te entregará a vitória Quem te ver brilhar Quem te ver brilhar Amém